Seu João, bom dia. O senhor vai plantar aqui alface? É, vou plantar alface aqui. O alface de qual qualidade? A crespa? É crespa, é variado, tem crespa, tem lisa, mimose e americana e escarola. Ah, aqui ele tem nessa parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canteiros. Tem mais canteiro por aí, Seu João? Não, só quando eu fizer. Tá, vai ter que fazer. É, vou ter que fazer. Nesses nove vai ser alface. O seu João, ele tá num sistema escalonado aqui, que eu tô vendo que ele tá colhendo ali, já tem um pequeno aqui, esse daqui preparando pra plantar e é isso aí. Ele vai tocando escalonado, né Seu João? É, tem que ser de sequência, cada semana um pouquinho, né? É, pra nunca ficar sem, né? É, porque aí se não, falta. Seu João, o que o senhor tem plantado aqui na sua horta hoje? Hoje tem cebola, tem quento, tem salsinha que já tá nascida, alface, couve, tem repolho também daqui mais uns 60 dias começa a sair e muda de beterraba também. É, e o senhor, tudo o que o senhor falou, o senhor já tá colhendo ou não? O que o senhor tá colhendo é só o alface, que eu vi ali, o alface o senhor tá colhendo? É, só o alface e a couve já tô colhendo. E a couve também? E o quento. E o quento. Cebolinha também tô colhendo. Ah, esses canteiros aqui que o seu João tá trabalhando, era de cebolinha, né Seu João? Era, aqui era cebolinha. E aí o senhor tirou pra muda, senhor? Vendi um pouco e o de muda tá ainda pra plantar ali. Ah, tá, tem umas mudas ali. Ah, e tá no meio do mato ali, né Seu João? Tá no meio do mato. Tá, deixa eu dar uma olhada lá nas mudas. A cebolinha que ele fala é essa daqui, ó. Tá no meio, ó, tá vendo? Cada tuchinho desse aqui, ó. Uma, não. Uma, duas, uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um fecho desse daqui tem nove mudas. Agora imagina o quanto que ele tem aqui. O mato tá grande, por quê? Porque ele não tem tempo de cuidar. E como é pra muda, ele acaba relaxando um pouco, né? Ó, aqui, ó. Você vê que elas tão no meio ainda. O mato aqui tá grande, mas se você abrir o mato, ó. Vou abrir o mato, tá vendo? Elas tão aqui, ó. Tudo pra muda. E eu vi que tem uma, uma espécie diferente aqui, ó. Que ele chama de cebolão. Ó. E esse daqui tem um japonês cliente dele. Que vem aqui pegar. Por isso que ele não tira. Tá aqui, ó. Um canteirinho de cebolão. Ali atrás tem um cebolão também. Que eu vi. E aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete canteiros de cebolinha. Escondido no meio do mato. Mas tá aqui, ó. Pra muda, tá ótimo. É fininho, ó. Vou até comer uma aqui, cara. Agora essa cebolinha. Aqui o cebolão também. Aqui tá o seu João rastelando os canteiros pra plantar as mudas de alface que chegam hoje. Se der tempo, vamos gravar essas mudas. Mas não sei se eu vou conseguir porque costuma chegar um pouco tarde. Daqui a pouco eu tenho que me ir. O senhor já tem um canteiro ali quase cheio de cebolão. É. E o senhor falou que é um japonês cliente seu que leva. Ele leva pra vender mesmo. É, ele tanto leva pra vender como ele tem chá. Que ele sai é pra ele plantar, né? Ah, ele pega a muda pra plantar. É. Aham. E é o mesmo sistema da cebolinha, né? É. Ele tira o fecho, o rã com raiz e replanta. É, o mesmo sistema. O mesmo sistema. E tem bastante canteirinho com muda aqui, hein? Tem. Dá pra encher uma roça. Aqui o seu João não só planta a cebolinha como também vende a muda da cebolinha. É. Eu tanto vendo como eu compro também a muda. Quando eu tô sem, eu tenho que comprar pra replantar também. Ah, tá certo. Então, não só vende como compra a muda de cebolinha. Sempre dá fina, né, seu João? Apesar. É, sempre dá a cebolinha fina. Dá a cebolinha fina. Esse cebolão apareceu aqui como? Chegou uma muda aí pro senhor, o senhor plantou? Sempre vem, né? Antigamente eu tinha, aí perdi a muda. Aí agora vem de novo, aí a gente... Segura. É, essa muda de cebolinha é quase o alho poró, né? Ah, é mesmo. É quase a mesma espécie. É. Pô, seu João, e alguém planta alho poró aqui? O senhor já plantou ou não? Não, eu nunca plantei não, mas tem gente que planta. Ah, preciso fazer um videozinho do alho poró, o pessoal tá me enchendo o saco. Aí eu vou ver se eu acho em algum canto alguém que planta. Seu João, eu vi ali também que o senhor tá com umas mudinhas de cebolinha. Veio da feira, aquelas ali? É, ali tem uma feirante que leva, compra pra mim, comigo. Aí ela faz bandeja, corta e traz as mudas e o pranto de volta. Ah, deixa eu dar uma olhada lá naquela cebolinha. Tá ali, ó, do lado dos equipamentos. As mudas aqui, ó. Provavelmente ela corta... Ah, ele falou que corta pra bandeja. Não ia falar que era pra cheiro verde, mas corta pra bandeja. Aqui, ó, é que eu tô com a câmera na mão, mas dá, ó... Uma... Se você pegar um desse daqui, dá uma muda, ó... Um... Tentar tirar, com uma mão só fica meio difícil. Mas, ó... Um desse, se faz uma muda de cebolinha. Ó o tanto que tem aqui. Mas ele costuma plantar do fecho fechado, assim, ó... Bastante. Vem mais rápido, vem mais forte. Mas se você quiser, dá pra tirar um por um e encher uma roça de cebolinha. E também sabe dar valor, né? Exatamente. Sabe o custo que dá, sabe como demora, né? E eu vou te falar, tem gente que não planta... Porque não quer ter o compromisso de regar, de estar cuidando todo dia e tal... Porque hoje em dia ninguém tem mais tempo pra nada. É... Tem gente que fala que não tem tempo, né? Mas se a pessoa não fizer o tempo... Se tá doente, não vai ter que ter o tempo de ficar doente. Exatamente. Vai ter que se curar. Vai ter que se curar pra poder voltar pra luta, né? Exatamente. O cara não conseguir tirar cinco minutos da vida dele pra regar um jardim... Aí é difícil, né? É difícil. Porque em casa a gente... Muitas coisas a gente se cura assim. Faz um chazinho. É, um chá, um... De manjericão, ostelã... Que seja o... Açafrão... Tudo a gente faz chá, um gengibre... Às vezes a pessoa fala assim... Ah, não dá pra plantar. Dá. Se tiver um quintal... Qualquer... Baldozinho... E plantar... Ele tem. Tem. Só é ter coragem, né? Exatamente, Sérgio. E aí eu falei... Não se preocupa, não. Você já tá... Um caminho bem andado já. Deixar prontinho, né? Isso. Esse canteiro aqui vai mexer também? Vai. Isso aí eu só vou mexer quando eu arrancar as mudas. Que eu vou plantar lá de onde tá com a batalá. Ah, tá. Vou fazer lá pra plantar lá e... Que lá era... As mudas de broca e de alface que eu plantei, né? É, ali era, né? Aí eu já vou plantar a cebola lá pro modo não... Fazer... Não plantar a mesma coisa no mesmo lugar. Tá certo. Seu João, vou ficando por aqui então. Obrigado por me receber aqui mais uma vez. Nada. Um abraço pro senhor. Outro também pra você. Valeu. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronosso. Tamo junto. Valeu. Tchau.